A relação ao número de infecção de covid-19 é continuamente em Timor-Leste, quarta-feira, a equipa conjunta é composta do Ministério da Saúde, PNTL no FFDTL município de Kisá, realiza a operação conjunta onde sensibiliza a informação da comunidade no regaimou a desinfecção do transporte público no privado se prevê a transmissão de covid-19. Se a equipa atual administrador município de Kisá, Domingos dos Santos da Conceição, mas que ação não é risco, mas iran e a família, mas behaneçam a autoridade e a responsabilidade de tomar a organizar o de luta contra a transmissão do vírus raféria no município de Kisá. Aproveita o decreto do governo, o decreto do presidente, da Saquem Circular e da CEPL, a administração do posto de Kisá, a ala coordenação mais rápida, a ala contato permanente, a ala cooperação permanente para a entidade que engloba a equipe de TASCORN para a TUBEL pelo assunto prioritario da CEMRE, para a desinfecção de desinfecção, segundo, informa que a equipe de TUBEL tem que informar a equipe de TUBEL para a atuação mais rápida. A equipe de TUBEL tem que informar a equipe de TUBEL, a equipe de TUBEL e a equipe de TUBEL durante a linha de fronteira, a equipe de TUBEL impreende medidas de atuação direita e a comunidade. A equipe de TUBEL tem que ser o espírito de serviço, que é uma equipe de equipe limitada, a equipe de TUBEL depende do orçamento do Estado, a equipe de TUBEL foi discutir no Parlamento quando o combate com a Covid-19. A equipe de TUBEL tem que ser o assunto político e a equipe de TUBEL também aprovou o Parlamento para a distribuição para preparar equipamentos para a equipe de TUBEL, a equipe de TUBEL, a equipe de TUBEL e a equipe de TUBEL e a equipe de TUBEL também tem que ser a operação de serviço e o terreno. E tem risco para a TUBEL e para ser bom ser na família? E está tendo risco, mas agora sempre a TUBEL, quando a TUBEL tem que ser a ralona. E está tendo risco. Mas agora sempre a gente tem que ser protetor do povo. Se a gente ralona, sempre a gente ralona. Além de né, comandante de polícia e município, o Lique Sá, superintendente e assistente, Luís da Silva, afirma, durante o período de estado de emergência, a polícia se continua a ralona em função baseada em decreto presidencial. O plano de operação é a minha rotação durante 24 horas de tempo, sempre a nossa revista, para a careta ser a minha matéria, para a TUBEL e para a TUBEL e para a TUBEL. A TUBEL acompanhamos diretamente a saúde e se arrega o desinfectante. E a polícia continua, em momento, para e controla a baroncala e a situação de lexão. Enquanto dados atual para o número de infecção COVID-19 e a nível mundial, a moto queima milhão rua resim na região altos e da resim maté, recupera a região altos nem resim. Além de né, a Timor-Leste, a número de infecção a moto crua no resim tolo, o sin número né, e da recupera. Anecetulete, xe amén. TUBEL